Você tá bem, querido? Tudo bem. O doutor Paulo cortou o cabelo, gente. Olha lá, a gente repara, mulher repara em tudo, né? O doutor Paulo já é bonitão, aí corta o cabelo e fica mais gato ainda. É mais prático. É, com carinho e com respeito que eu digo isso, tá doutor? Fique bem claro, viu pessoal? Com carinho e com respeito. Amo os nossos especialistas e tenho amor, e tenho ciúmes deles também, sabe? Gosto que vem só aqui, entendeu? Vamos lá, o tal do kefir que foi falado tanto há uns anos atrás. Aí o ano passado deu uma febre aí, todo mundo falando de kefir. E agora o kefir tá voltando de novo. Parece que é como a moda, né? Que é reciclável, ora usa boca de sino, ora usa calça de cigarrete. Parece que os alimentos eles vão voltando também pras pessoas lembrarem da importância deles e colocar no uso, né? O kefir não deveria ser moda, mas deveria ser. Boa tarde a todos. Deveria ser a regra. O kefir é tão interessante, tão valioso, tão importante, que quase houve uma guerra para que o kefir saísse do Cáucaso e fosse para o Ocidente. Por quê? É interessante falar isso porque havia umas tribos na região da Rússia, onde tem o Cáucaso, que é um morro, que tinham mais saúde, mais vitalidade. Quando enfrentavam outras tribos, rapidamente se recuperavam. E o rei escalou uma russa muito bonita, a Irina, para tentar seduzir o chefe daquela tribo que vivia mais. Isso tá escrito. Tem até uma estátua da Irina, por ela ter conseguido fazer com que o kefir saísse do Cáucaso e fosse para o Ocidente. Na verdade, o rei quis casar com a Irina, mas ela não queria. Ela queria só saber o que era que fazia os tão vigorosos, os tão poderosos que era o kefir. Quando ela descobriu e quis voltar para a Rússia, ou para as outras tribos mais ao Ocidente, esse rei não permitiu. O rei que a mandou, falou, olha, ou você dá à Irina mais o kefir, ou então nós vamos invadir, vocês vão matar todo mundo, vão juntar com as tribos. Virou motivo de guerra o kefir. Exatamente, quase saiu uma guerra por conta disso. Isso tem uma estátua em Moscou, inclusive, com a imagem da Irina, que é uma russa muito bonita. Bem, o kefir, em turco, quer dizer vida feliz. E vida feliz significa vida saudável. Que lindo isso. As pessoas que têm internet, depois você pode conferir isso. O kefir nada mais é do que uma colônia de bactérias e leveduras. Bactérias que fermentam o leite, que transformam o açúcar do leite e outros açúcares em substâncias intermediárias, como o ácido lático e outras substâncias. Uma pequena quantidade de álcool, não necessariamente o álcool de bebida, alguns álcools semelhantes, que é produzido também muito pouco. Mas a grande virtude do kefir é o seguinte, quando você tem, aqui eu vou mostrar já já o que é o kefir, mas o kefir é essa colônia de bactérias que cresce espontaneamente no leite. O kefir é boa para a saúde. Com certeza. Então, uma das primeiras grandes virtudes do kefir. Não é lactobacilos vivos não, né? São, são lactobacilos, mas não são só lactobacilos. Esses lactobacilos promovem uma digestão parcial das gorduras do leite, da proteína do leite que se faz queijo, das duas proteínas que tem, o queijo tem caseína e albumina, que é aquela que se faz ricota. Transforma os açúcares em substâncias mais rapidamente assimiláveis e melhora a flora intestinal. Como a Sandra, essa especialista em nutrição, estava falando, melhora o desempenho da insulina no músculo, tem estudos mostrando que isso, reevita a proliferação de certas bactérias e certas leveduras oportunistas. Então, por exemplo, para problemas ginecológicos, como infecções recorrentes de candidias e teponomas, o consumo de kefir praticamente resolve o problema sem a necessidade de antibiótico. É um milagre, quase. Se a pessoa tomar um antibiótico por qualquer infecção, qualquer parte do corpo, por necessidade, por orientação médica, o período prolongado, ela tem um comprometimento da flora intestinal. Tomando kefir, ela recupera toda essa flora. E uma coisa interessante do kefir, ele é gostoso, você vai experimentar, eu vou mostrar para os seus telespectadores como faz. Eu deixei fermentando pouco tempo e o que eu estou virando aqui? Eu estou virando o resultado do leite, eu já vou comentar sobre o leite. O que nós estamos falando? O kefir são esses grômulos que vocês estão vendo aqui. ou você pode, se é a câmera aproximada. Essa é a bactéria? Essa é a colônia de bactérias. Colônia quer dizer várias bactérias juntas. Eu vou passar para cá, só para ficar mais claro, para o pessoal veja. Uma coisa importante, a gente vai falar oportunamente, o kefir não deve ter contato com metal. Porque o metal pode matar alguma bactéria e esse equilíbrio que essas bactérias têm por viverem juntas, você perde e pode matar o kefir. Só vidro então, certo. Exatamente. Qualquer material que não seja metal. Pode ser madeira, pode ser vidro, pode ser plástico, pode ser porcelana. Esse que sobrou um leitinho. Esse aqui é o leite já coagulado, transformado, que eu lhe recomendo que beba. Ele pode ficar mais ou menos ácido. Dá uma colher lá, Lidy, para mim. Para que a gente possa ter uma ideia, há um tempo mínimo de fermentação, mas uma coisa muito interessante que eu gostaria de comentar com as pessoas. O consumo de iogurte, como a Sandra falou há pouco, no quadro anterior, é importantíssimo para melhorar uma série de questões da nossa saúde. Só que o kefir, além disso, ele tem algumas virtudes do ponto de vista medicinal, que o faz ser considerado um dos melhores probióticos que a natureza nos oferece. É, diz que é poderoso mesmo, a gente. Inclusive, eu falei anteriormente que eu fiz o kefir azedo, né? Bem azedinho. Bem azedo. A gente pode deixar mais ou menos... Mas é gostoso, eu gosto. Exatamente. Pode pôr açúcar, pode pôr mel. Tem gostinho da arcoalhada que minha mãe faz. Exatamente. Ou amanhã, pode ter gostinho da sua arcoalhada. Outra coisa que a gente faz, é só para comentar, eu também dou para os cachorros isso aqui. Ah, é? Pode? Nossa, se pode. É? Com certeza. Outra coisa muito interessante que eu vi, que eu gostaria de comentar. Crianças recém-desmamadas têm uma tendência a pegar infecções intestinais e é muito perigoso essas infecções. Há estudos mostrando que o consumo de kefir nesse período de desmamo praticamente protege as crianças dessas infecções oportunistas que são muito sérias e é muito complicado uma criança de seis meses, oito meses, pegar uma infecção e ter que entrar com antibiótico. Doutor, então o kefir é essa colônia aqui de bactérias que ficou na peneira. Doutor, para fazer de novo esse leitinho que sobrou, tem que colocar água nessa colônia aqui, deixado um dia por outro, é isso? Não. Como é que é? Agora, eu ia só mostrar uma coisa que eu costumo fazer, mas eu vou só lavar um pouquinho com essa água filtrada para mostrar um aspecto mais definido do que é o kefir. vocês podem ver que parece uns cogumelos assim, parece uma couve-flor. Isso aqui, essa lavagem que eu faço com água filtrada, eu faço uma vez por semana ou a cada 15 dias. Não se recomenda lavar muito. Eu vou aproveitar que eu trouxe uma varilha plástica e vou voltar o kefir aqui. Só para mostrar qual é o processo. uma vez o kefir lavado, não é necessariamente sempre, uma semana, duas semanas, aqui eu vou botar leite de novo. Leite de vaca? Qualquer leite. Eu prefiro leite de saquinho. O leite de saquinho é melhor para isso. Nesse caso aqui, eu usei leite cru, leite lá do Iapá. E daí vai fazer novamente esse leitinho aqui com as bactérias boas. Exatamente. Se a pessoa quer mais ácido, deixa mais tempo. Se ela quiser menos ácido, ela... Onde que encontra o kefir? O kefir tem que ser do água. Eu ganhei de uma pesquisadora que está nos visitando. Já distribuí para muitas pessoas. Distribuí para a nutricionista do Iapá. E se a colônia aumentar, você distribui então, né? Esse é um aspecto muito bom. Tem uma coisa muito importante para falar. Quando você vai fazer iogurte, se você quer fazer iogurte em casa, consumir bastante e tal, se você não tiver muito cuidado com higiene, você contamina e estraga tudo. Entendi. O kefir não tem esse perigo. Você pode... É que nós estamos falando, conversando, a minha saliva sua está caindo aqui. Você vai refazer sem nenhum... Então, o negócio é o seguinte, meu bem. Já que não é comprado, é doado, você vai atrás de quem tem. Não é, doutor? Nós vamos multiplicar. Eu já doei para muita gente e vou doar também novamente porque o objetivo é esse. É que isso se despece. O kefir, nós usamos esse líquido aqui para fazer um monte de coisa, para fazer pão, para fazer mingau, para fazer suco. Eu faço sucos em casa, eu como com banana, com granola. Por isso que o doutor é saudável, assim. E fiz domingo, já tinha feito domingo retrasado, fiz domingo tapioca... Com kefir. Com kefir. Ixi, oxe! Então, é possível. Pegou no meu calo. Nós vamos fazer aqui no seu programa tapioca com kefir e você vai ver que é bom. Aí eu vi vantagem, doutor. Então, é o seguinte, Sônia, você que ligou aí, falou que tem kefir, distribui, minha filha, distribui para nós, distribui para a vizinhança, porque é só doado. Doei, doutor. Vamos combinar, então? A tapioca com kefir? Combinado. Combinado? Daí a gente volta a falar rapidinho do kefir e a gente faz a tapioquinha nele. Fechou? Tchau, 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 tchau.